Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenhas se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece. Mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo. Tua presença, Tua presença, Tua presença. Tua presença, Tua presença. Entre no quarto, feche Tua porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença dEle que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não te detença se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo lá no quartinho secreto da gente. Aquele lugar empoeirado que ninguém conhece. Mas Ele viu e Ele sabe. Ele sabe limpar, tirar, sujeir e curar. Ele viu. Se Ele sabe, Ele sabe. O Teu remédio vai curar Tua ferida. Cante, Jesus, Tua presença. Eu não quero ouro nem prato. Eu só quero que cuides de mim. Eita! Que presença é essa? Presença que mexe com ponta com tudo aqui. Que causa arrepio na alma. E a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo. Só não quero perder Tua presença. Jesus! Tua presença é o que eu mais quero. Jesus! Tua presença é o meu remédio. Jesus! Eu abro mão de mim, de roupa, de carro. Mas eu quero que cuide de mim. Não! Que presença é essa? Jesus! Que eu perca dinheiro, perca amigo. Só não quero perder Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Que me constrange quando estou errado. Tua presença. Mas que também corrige e me faz levantado. Tua presença. Que me faz olhar pra cruz e perceber que deveria ser eu. Mas foi o Senhor que foi em meu lugar. Tua presença. Tua presença que traz a graça. Tua presença. Tua presença que me garante que ela basta. Tua presença. Tua presença. Eu não quero mais nada além da presença. Nada além da presença. Deus! Eu não quero mais nada além da presença. Eu não quero ouro nem brato. Eu só quero que cuide de mim. Eu! Que presença é essa? Presença que mexe com planta, com tudo aqui dentro da gente. Que causa é que rio na uma e a gente sente. Jesus, perca dinheiro, perca amigos. Você só não pode perder a presença. A presença. O cheiro da presença. O cheiro da presença. Você não pode parar de exalar a presença. Você não pode parar de andar com a presença. Você não pode parar de viver com a presença. Você não pode parar de contar com a presença. Você precisa ter ciência que a presença te leva. A presença te traz. A presença te exalta. A presença traz paz. A presença te cura. A presença te renova. A presença te restaura. A presença ressuscita sonhos. A presença traz quem tá longe. A presença perdoa. A presença é o que precisamos de Deus. Jesus, cante. Tua presença é o que... Jesus. Renegue, renegue. Eu não quero ouro nem prata. Eu só quero que cuides de mim. Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Causa arrepio na alma. E a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, perca amigo. Só não quero perder. Tua presença. Tua presença. Glória a Deus!